Cara, olha só pra vocês verem o tanto de vara que tem aqui. Imagina cada vara dessa um antilapo. E o galo, e o galo? O galinho ruim. O galo ruim. Eu vou sortar isso no vídeo, vai estar lá. Então remédio pra gobo, pra esse galo, ele tá louco. Aí galera, ó. Cinco e seis da manhã. Olha aqui onde eu tô. Ó. Olha lá o cinco estrelas lá. Olha o palanquinho cinco estrelas, olha. Olha que lugar. Olha só galera, que água mais linda. Olha a imensidão de água. Vamos tentar antilapar lá, viu galera. Vamos ver se a gente consegue pegar. Fica no visual aí galera. Olha só que da hora. Vamos preparar. Põe em torta, bambu. Fica no visual aí galera. Olha aí. Olha aí. Fica com um pouco de fecha aí ou não adianta mais? A minha tá mais frente. Pode ir, levanta e olha. Levanta aqui. Levanta aqui e olha. Levanta aqui e olha. Vai pôr essa coisa aí. Vai pôr essa coisa aí. Vai pôr essa coisa aí. Vai pôr esse meio que lá com um aleão. Tem que ir. Ô, meu Deus. É isolante aí? Tem. É, tu vai passar uma bairdinha, tu tá aí. É, tem mesmo. Não é igual a você não, ô. Então... O tilapê não traz nada, isso não traz nada. Tem isso? Tem. Tem isso? Tem. Você vai querer que eu ponha tilapê no altar de vocês aí também? O rapaz não traz nada, Lu. O que é mais que vai precisar aí? Fala aí. O que é mais que vai precisar? O rapaz perdeu o balaio, que está dormindo, deixou o balaio aqui dentro aí. Ah, fala Pedro, é boa demais? O cara nem pegou o piso, ele quer pôr o balaio dentro lá. Eu falo que ele ia sair por cima. Aí está nem pescado aí. Ajudar é uma coisa, agora é belitário, é outra. Não é bichinho? Bichinho. Não trouxe bichinho também não? Não. Nossa. O que é que é isso? O rapaz não trouxe nada então. Vem aqui, senta aqui ó. Ó Val, ele já coisou. Bom dia para vocês. Bom dia. Vamos pescar de novo, né Val? É, isso aí para você. O outro virou bem, hoje vira, né? Olha a locurada aí. O que é que é que é que é isso? Tá louco, da onde que é isso? De, de varginha. De varginha não pode ser, ué. É de varginha. Cuidado com o caminhão, hein? Ai tá louco. Cuidado com o caminhão cacabé, hein? É, é, é. Você vai rolar isso? Eu vou pôr isso no vídeo, hein? Olha lá, só podia ser de varginha mesmo. Ô, Sop SD, é de varguinha. É doente, é doente. Ele é imperativo, Tio Lapildo. Ah, você não pode falar isso, ae? Tem que dar o desconto, a preta! Ô, o que é isso, Bruno? É carreta de governar! Ah! Deixa eu vir brecenar ele aqui. Bom dia senhores. Bom dia... Bom dia bom! Bem animado, né? Bem animado. E eu estou... Ó, Val, estou na doença aqui, ó. É? Estou tendo uma recaída aqui, né? Feio, ó. Não, hein? Ô, Val. Eu? O branco falou que o sonho velho é que ele cai nessa bosta. Ah é? Ô, o branco, pode vir aqui, branco? Pode? Pode. Olha aí, ele está com ciúme, ó. Ah é? Deixa eu enxergar. Eu estava no sonho velho. É que eu estava pescando essa bosta. Está até acionando. Eu deixo ele sentar na cadeirinha aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Alô. 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 Esse é o pilateu, ó. Pegando... Olha só o que, ó. Olha aqui as caras doentes. Pegando pra cá. Alô. 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 Sou filho, esse tamanho, tem uma perna camina lá que sabe? Alô. Quer dizer, tá aí,就可以? Além disso sai, né? Mas na nossa não sai. Não sai não, deixa aí é. Ô, na Beira do Rio é mais caro, hein? À done seatиру? É. No meio do rio, um anzal custa R$10 cada um. Você viu? Ah, esqueci. Eu achei que estava na massinha, seu Pedro. Te juro. Eu mudei o sistema aqui e achei que eu estava na isca aqui. Aí eu não bati com tanta força. Você está doido. Tem mais um. Tem mais um. Que tamanho desse cão. Cadê? Cadê? Oh, louco. Tirou o paletó dela? Coitado do bicho vai ficar no frio? Vai fazer o que, né? Foi puxar no anzal. Ficou o paletó. Ia dar um filézinho, né? Ia dar filé, ué. Filé da escama, seu Pedro? Sim. Sai, né? Se você não falar no teu vídeo lá que tem um rapazinho forgado, que não traz nada para pensar. Forgado? É. Você fala forgado. Nunca mais eu vou me ouvir. Oh, forgado é uma palavra muito carinhosa. Isso aí é manso. E depois ele... Foi lá que daí foi no grupo nosso, lá da cidade. E depois ele... E depois ainda chama o doador de Paraguai. É. Depois ainda me chama de Paraguai ainda. Pode deixar. Fui eu que chamei, não. Não, rapaz. Você não vai lá, mas nunca mais eu vou me ouvir aqui. Eu não vou me ouvir aqui. Aí, ó. Ainda vai fazer teu ouvir de circulação. Ó, galera. Aí, ó. Imprestei tudo pro rapaz. Carqueira, vara, fita isolante, que a vara quebrou. Ó, depois tem que ter outra vara aí, hein? Ó, fita isolante. Repitei o bichinho, arrumei o bichinho. Ó. O que é mais, Cicel? Aqui, ó. A porra. Ó, está louco. E outra. Foi até perdi aqui. Deve morar mais aqui. Aí, ó. Está tudo lá. Não devolveu nada. Não devolveu. Ó. Ó. Quando você devolveu, devolveu com o ciratinho junto, tá? O que que é isso aí? É, mistério. Seromone? É. Mas não é isso tudo que põe? Não. Tem que chamar, já não é. Tem que chamar isso, ó. Aqui não, jacaré. Alô. Vai perturbar, perturba aí, vai. É facão, é facão. Mas é facão. Perturba. Fusta aí, fusta. Olha aí o facão ali, ó. Aí, galera, ó. Fusta. Vai ver. O sapo. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. O sapo. Você que se trama? É. Que coisa foi, hein. Éis tontos que paraíra, ó. Olha lá preto, ó. É, filho. Mas você tá com, não tá com mais uma perna. Antes, não. Antes, não. Pô, da idade que eu perfei, vocês acham? Ó, quem tá pensa. Alô? Que não é jacaré? Tô travado, hein? Chapindeu de fogo. Chapindeu de fogo. Chapindeu. Chapindeu de fogo. Chapindeu de fogo. Bichinho do rapo Aquele foi no meio, te acertar Aquele joão, ó Aquele 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 dá o garnedão dele aí branco eu estou precisando de garnedão aí está louco eu eu vou gravar isso aí foi bem feita não foi batido de ar foi bom assim foi batido de ar foi bom assim só para dizer que era o galo né mas o que funcionou mesmo foi a batida de ar não foi de a ver e ela foi tão surpreendida a batida de ar né e cada um cada um é que esqueceu de dar o garnedão dele hoje é branco quando vem assim com o cabelo tem que cuidar direitinho dele viu se não se vai ver vai sobrar para você viu aqui não jacaré alô misturou as horas tudo fiote sozinho mas tá bom ae ó já valeu olha o rabichinho rabichinho já valeu filhote já valeu ae ó ae ó ae ó ae ó ae ó ae ó vou trazer o lino ó tem um rumo desse coisa aqui ó nossa mãe alô olha lá viu viu ae ó 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 o que que é isso aí ae ó ae ó ae ó ae ó ae ó ae ó ó ó mostre seu pedro viu só seu pedro o senhor também perde você viu que não é uma zona não é mas você viu que o trecho não foi esperado ae ó você viu que melhorou o sistema né melhoro né ae ó aqui não jacaré Demorou É o que eu quero agora na frente Vamos lá para a manzana para olhar para você ver que é é o que eu quero é que é aqui é que é que é o que eu quero que eu quero fazer tamborim Olha lá, olha lá. O pessoal está dando vacão. Toca, que lindo. Meu filho é dele, que me toca um troca. Olha lá, né? A pena que voou, né? Vai ser isso. E aí, moçada? Olha o pessoal aí, olha os pescadores, os doentes da pesca. Olha, quem que pediu aí o... Olha o dente aqui, olha. Quem que pediu? Fio dental, não foi? Fio dental? Não, não trai nada. Trai nada? Tudo pede, rapaz. Olha lá, a cadeira. As linhas eu que arrumei para ele, Anzol. Tudo eu que arrumei. Tudo 0800. Você quer um tratinho também? Eu vou jogar um tratinho para você. Espera aí. Aí. Ficou bom agora? Aí. Tamo junto, parceiro. Galera, olha só para vocês verem o tanto de vara que tem aqui. Imagina cada vara dessas uma tilapa. Você tá louco. Olha aqui. Esse aqui está com 25, o outro está com 40, o outro está com 28. Olha lá para vocês verem. Quantidade da marinha, galera. Olha. 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 Olha que top. Que show. Olha a quantidade, né? Da hora, né? Olha o grito da garça. Olha o bel da garça. Espantou isso. Olha. Olha. Olha que da hora. É muito. Muito. Muito lambadeira. Que fartura, hein, galera? Que que a natureza, hein? Olha. Olha só. Olha só. Pescaria, quando está ruim, a gente vai brincando com os bichos assim, olha. Olha. Olha isso lá, velho. Que essa daí que é o carro aí. Como é que é? Você brinde ela ali. Ah, essa aí é para encher a caixa d'água para lá limpar peixe. É a bomba d'água. 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 Ah, tem uma fia ali. É. Uai, aí é cinco estrelas, Marcelo. Tem certeza. Aí é cinco estrelas, amor. Tem certeza. O pão Pedro veio lá de Varginha, para ter aquele negócio ali bombado assim. Aí também não, Leio. Mas você é bom mesmo, hein? Você é a bomba d'água do tanque de limpar peixe lá em cima, lá. Nossa, mas tem que ter um limpador de peixe no palangre. Uai, mas o palangre é cinco estrelas, né, parceiro? Que isso, hein? É. Estou tratando os lambarinhos aqui no meio. Não perturba ou não? É bom mesmo, hein? Não perturba ou não? Hã? A churrasqueira lá mesmo, mano? Ô. Ô. Aqui tem pedigree, parceiro. E essa churrasqueira, isso? Tem que trazer carne para nem poder, né? A churrasqueira, nós não podemos mexer nela agora, porque tem a andorinha chocando lá dentro. Ah, já tem essa, linda. E não pode acender ela. Tem que esperar a andorinha sair da churrasqueira. Da churrasqueira para nós ferver no churrasco. Não, tá certo. Por esse lado, tá assim. Tá certo? Deixa eu tratar os lambarinhos aqui no meio, esse saco não, uai. Deixa eu tratar os lambarinhos aqui. Então, olha. Aí galera, olha! Que coisa chique, hein galera. É verdade? Ó. De verdade. É verdade. Que da hora. Que a natureza, hein? Represa de furo, viu galera. Represa de furo. galera ó tem um andorinha chocando dentro da churrasqueira do palanque vou pôr a câmera aqui para vocês verem tá bom fica no visual aí que daqui a pouquinho ela volta e aí e aí e aí o que eu tô filmando a dorina A galera da pescaria aí, ó, a galera da pesca, boa tarde, boa tarde, boa tarde, não tem muita vala não, né? Não, um pouquinho. Farta quantas? Duas? Valeu, é isso aí, deixa eu cumprimentar a galera aqui, aí parceiro, bom, deixa eu despedir da galera aqui, para me pegar a estrada, falou, um abraço, ah, esse aqui é o famoso, olha lá onde que ele está escondido, rapaz, olha aí, tá demais, não tá? Olha aí, faz um favor para mim, passa o número do teu telefone aqui do pesqueiro, telefone do pesqueiro 997-046629, aí ó, vou pôr lá no coelhado para vir pegar as brutas, aqui está devagar, mas está pegando, quando pega, pega bruta, né? Então tá, aí tá show, tá bom, tá? Só o calor, nossa mãe, ó, tem um sol meu ali, você quer com ele? Quer ficar com ele? É um sol para cada um, mãe. Fala a cabelo, oi, a cabelo, oi, vamos lá, quem que é a turbina? A turbina é ele? É lá. É lá, então vai, caminhão, caminhão. Olha, a turbina não é ele? A turbina é ele mesmo? Eu achei que ele imitava o caminhão e eu sem a turbina. É, é, oi, 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 e oin tá? Og, e oi, e o galo? O o o, o o, o 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 Ô, é só beijo de rir mesmo para acontecer um trem de dia, sem... Ô, Branco. O caminhão está na oficina. Esse caminhão está ruim, hein? É, 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 é. Ó, ó, a buzina dele. Ô, Branco, como é que está o mui aí? Ué, está pelejando aqui. Está pelejando? Não está ganhando nada. Está encostando, mas não tem medo, hein? É, não lembro mesmo, tá? É o mui. O macho lá foi fraco. É, né? Eu vou tirar a pele para aí, irmão. Não, não estrava não, não estrava não. Vai sair isso no vídeo. Olha lá, olha lá. E o galo, e o galo? Ô, o galo em unha. O galo em unha. Ô, galo em unha. Ai, meu bem, não é ruim. Eu vou soltar isso no vídeo, vai estar lá. Esse galo é merda para o corpo, esse galo, ele está louco. Ô, Branco, mas que tamanho de lua, hein? Está louco. Pô, de paz, essa onda está fritando, gente. Está fritando. Eu não aguentei ficar ali, não, é. Estou sem sombrinha? Eu estou sem, porque eu peço na batida. Não tem jeito. Então, galera, olha lá, o tempo lá está ficando meio esquisito. Sabe? Então, eu vou pegar a estrada. Estou indo. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, turma. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Falou, mestre. Falou, mestre. Tem que falar para você, viu? Aquela vai vir feia. Falou. Aquela vai vir feia. Nem todo cheio de açúcar. Ah, você não é de açúcar, né? Está nem aí, né? Deixa eu ver, mostra. A minha ruga de preocupação. Deixa vir, né? Falou. Falou, até logo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.